A abertura do Coelhinho na Praia dois mil e dezoito aconteceu ontem aqui em Balneário Camboriú Miro Teixeira, secretário de Turismo de Balneário Camboriú, boa tarde Miro, como é que foi esse evento ontem? Boa tarde Elias, boa tarde aos ofícios da Rádio Menina, o evento ontem foi muito, muito bacana Elias, a gente deu abertura ao Coelhinho da Praia, que é o evento Pascoalino da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, em parceria esse ano com a Ampe, Associação das Mica e Pequena Empresa, contamos com a participação da Lenda e toda a diretoria da Ampe, a comunidade que se fez presente, esse grande evento que esse ano eh estamos com novidade que é o bonde do Coelho, a Praça Tamandaré com a mini roda gigante pras crianças, uma Páscoa bem interativa, bem participativa, envolvendo as crianças nesse projeto muito bacana, em parceria com a Ampe. Ontem foi na Praça Verão Tamandaré e a partir de agora já começa a cidade também a ser toda decorada, né Miro? Verdade, ontem nós iniciamos na Tamandaré, vamos estar eh em parceria com a Associação de Passo também, do Pontal Norte e os demais pontos então até sábado vão estar todos eles decorados aí pela cidade. É e um dos. Vamos ter ali no calçadão também uma decoração bem bacana. Perfeito. E um dos pontos que eu que eu entendo assim muito importante é a a manutenção da tradição, né? E a rede municipal de ensino eh os alunos estão pintando ovinhos, né? Como a gente fazia antigamente, né Miro? Isso foi uma uma parceria da secretária Rosângelo e a secretária de educação, a iniciativa muito bacana envolvendo as crianças, né? Já são mais de oito mil ovinhos que já foram pintados, que já estão lá na na Casa Linhares, sendo pendurado lá nas árvores, lá na 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 Praça do Pescador, nós vamos estar com a feira de Páscoa, onde vai ter artesão expondo os seus produtos, vamos ter feiras também e essa árvore de ovinhos e tem a participação de todos os alunos da rede municipal de ensino. Muito bom, olha, muito obrigado Miro Teixeira, secretário de turismo de Balneário Camboriú, falando sobre o coelhinho na praia dois mil e dezoito, grande abraço, boa tarde Miro. Valeu Elias, um abraço a você, um agradecimento especial aí a toda a comunidade que se fez presente ontem, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.